Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E vamos para o vídeo. Vamos ao texto bíblico, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Antes da leitura bíblica gostaria de dizer uma coisa. Ontem a mensagem explicou como o mal teve início lá nos céus. Como houve uma batalha lá nos céus entre Lúcifer, que transformou-se no diabo, no dragão, na serpente antiga, em Satanás. A batalha que houve nos céus entre Lúcifer e a terceira parte dos anjos que conseguiu enganar contra Jesus e as duas terceiras partes de anjos que permaneceram fiéis. E Satanás foi derrotado, diz o texto bíblico. E ele foi expulso do céu e uma terceira parte dos anjos que ele enganou juntamente com ele. A mensagem desta manhã tem que ver como esse mal que teve origem lá nos céus se trasladou para esta terra. Como a grande guerra, a grande batalha, o grande conflito entre o bem e o mal se trasladou para esta terra. Como entrou aqui e como esse mal está hoje conseguindo em grande parte seus objetivos. Como esse conflito está se realizando em nossos dias. Vamos ao texto bíblico agora. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está em meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse a mulher. A verdade é que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vós abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do rio, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? E ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, Quem te fez saber que estabas nu? Comeste da árvore que te ordenei para não comer? Este é o triste relato de como o grande conflito que teve origem nos seus, trasladou-se para esta terra. Há três armas que o inimigo usou. E eu vou apresentar esta manhã, essas três armas. Porque são as três armas que o inimigo continua usando para destruir os filhos de Deus. Para arruinar a igreja de Deus. Para deformar o caráter de Deus. Primeira arma. O diabo se apresenta a Eva. Não se apresenta como o diabo. Aqui está uma coisa básica que precisamos entender. O diabo não se apresenta nunca como o diabo. O diabo se disfarça. E não se disfarça de coisas feias. Às vezes se disfarça de coisas bonitas. Hoje, quando vemos uma serpente, nosso corpo se arrepia. Que nojo, uma serpente. Mas no Jardim do Éden, a serpente era o animal mais bonito da criação. A serpente não rastejava. Hoje, a serpente rasteja e come pó. Mas como resultado da maldição que ela recebeu depois do pecado. Antes do pecado, ela não rastejava. Era o animal mais bonito da criação. Voava e quando se trasladava de uma árvore para outra. O sol refletia em seu corpo e parecia um arco-íris. Um aspecto maravilhoso. Agora, o diabo quer destruir Eva e se disfarça de serpente. Entra dentro de serpente. Se apresenta a Eva não como o diabo. Se apresenta a Eva como um animal maravilhoso. Como um espetáculo fascinante. E se apresenta a Eva como um religioso. Um ser religioso. Vejam o que ele diz. Diz assim. O texto bíblico diz assim. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Diz a mulher. Assim que Deus disse. Não comereis de toda árvore do jardim. O diabo toma a palavra de Deus. Hoje, a palavra de Deus é a sagrada escritura que eu tenho nas minhas mãos. Naquele tempo, não havia Bíblia. A palavra de Deus era apenas o que Deus tinha falado. Mas o diabo toma a palavra de Deus. E se apresenta a Eva com a palavra de Deus. Este é um diabo que não é ateu. Este é um diabo religioso. Ele usa a palavra de Deus. Ele tem a palavra de Deus na mão. Ele não nega a Bíblia. Ele aceita a Bíblia. Mas tem um detalhe. Não usa a Bíblia corretamente. Não usa a palavra de Deus corretamente. Pega a palavra de Deus. Mas a torce. De leve. Não a deforma completamente. A torce de leve. Porque se a deformasse completamente. Eva perceberia. Então toma a palavra de Deus. E lhe dá uma guinada. De levinho. E chega assim e diz. Eva. Assim que Deus disse que não pode comer nenhuma árvore. E Deus não tinha falado isso. Deus tinha dito. Não comereis desta árvore. Deus nunca falou. Não comereis de todas as árvores. Mas ele pega a palavra de Deus. E a torce. Assim foi no Jardim do Éden. E assim será ao longo da história do mundo. Até a batalha final. O diabo. O diabo. Para arruinar. A grande maioria. A maioria dos seres humanos. Ele não vai se apresentar nunca como diabo. Ele vai se apresentar com a Bíblia na mão. Só que. Vai lhe dar uma torcidinha. A palavra de Deus. Aqui diz branco. Mas você não precisa ser fanático. Você não precisa ser radical. Você não precisa ser quadrado. É verdade que está escrito branco. Vamos raciocinar. Que importância tem a cor. Poderia ser verde. Você não acha que verde tem mais vida que branco. Você não acha que verde aparece mais do que o branco. Você não acha que o verde é mais bonito. Por que tem que ser você tão radical. Em defender branco. Tem que ser branco. Não. Pode ser amarelo. Pode ser verde. Você vê. Ele não nega a palavra de Deus. Ele lhe dá uma leve torcida. Uma leve guinada. Um leve desvio. Quase nada. Amigos queridos. O inimigo mais do que nunca hoje vai tentar distorcer a palavra de Deus. O inimigo já tentou destruir este livro. Durante séculos. Durante séculos. Uma pessoa que lia a Bíblia. Era perseguida. Era queimada viva. Era aprisionada. Era considerada herege. Por ler a Bíblia. Por estudar a Bíblia. E durante a Revolução Francesa. Foram recolhidas todas as Bíblias dos lares. E levadas à praça. E na praça queimadas toneladas de Bíblia. Este livro de Deus. Que é a palavra de Deus. Já foi perseguida pelo diabo. Mas o diabo descobriu. Que quanto mais persegue. Aos filhos de Deus. Que estudam a Bíblia. Mais os filhos de Deus. Estudam a Bíblia. Então o diabo abriu o olho. E disse. Ah não, 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 não. Este negócio de perseguir. A quem estuda a Bíblia. Não está dando certo. Porque quanto mais persigo. Parece que eles mais teimosos se tornam. E mais continuam estudando a Bíblia. Então vou usar outra arma. A mesma arma que usei no Jardim do Éden. Vou usar a arma. Vou usar a palavra de Deus. Mas vou fazer crer aos seres humanos. Que a Bíblia não é para ser levada tão a sério como eles estão levando. Que a gente pode mudar alguma coisa. Que a humanidade mudou. A cultura mudou. As gerações mudaram. Então por que nós não podemos mudar um pouquinho também? Por que temos que ser tão radicais? Por que temos que agarrar-nos de uma cor. De um dia. De uma festa. Por que tanta coisa? Por que não lhe damos uma mudadinha assim de leve? Qual é o problema? Estamos crendo na Bíblia. Cremos na Bíblia. Lemos a Bíblia. Estudamos a Bíblia. Consideramos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas não precisa ser levada tão a sério. E hoje, queridos. O inimigo está conseguindo o que queria. Inclusive com pessoas como nós. Que nos chamamos cristãs. Quando alguém te faz creer. Que você pode tomar da Bíblia algumas coisas. E outras coisas não. Pode creer que isso não está vindo de Deus. Porque quando São Paulo escreveu a Timóteo. Ele disse assim. Toda a escritura foi inspirada por Deus. Toda ela. Toda. Os princípios bíblicos são eternos. Seca-se a erva. Diz Isaías. A flor murcha. Tudo passa na vida. Mas a palavra de Deus. Permanece para sempre. E Tiago disse. Porque em Deus. Não existe mudança. Ni sombra de variação. Deus é eterno. Ontem, hoje e pelos séculos. Sua palavra é eterna. As pessoas podem morrer. As plantas podem murchar. A erva pode se secar. Dias e meses podem vir um atrás do outro. Mas a palavra de Deus. Permanece para sempre. Aí o inimigo vem e diz. Mas não seja tão quadrado. Não seja tão radical. O que é que é isso? O que importa é amar a Deus. O que importa é louvar a Jesus. O que importa é cantar ritmos. O que importa é reunir-se na igreja. Agora, isso deve estar levando a sério cada coisa da Bíblia. Não. Não precisa. Mas essa não é uma ideia que ele está usando agora. Isso nasceu no jardim do Éden. E está vindo até nossos dias. Segundo engano do inimigo. Eva. Assim que Deus disse que você não pode comer da árvore. Porque se você come, você vai morrer. Sim. É verdade. Deus disse que se eu comer, eu vou morrer. E aí vem o segundo engano. Eva. Você não vai morrer. Não morrerá. Ninguém vai morrer. Não existe morte. Existe passagem para uma nova vida. Deus disse que morrerá. Pois eu te digo, não morrerá. Porque não existe morte. Porque quando o homem morre, diz a serpente. O corpo pode morrer, mas o espírito não morre. O espírito sai e se reencarna. Ou então vai para o purgatório. Ou vai para o paraíso. O espírito vai vagueando. Então você pode, numa reunião com uma toalha branca e uma vela, chamar. E o espírito volta. Você pode conversar com os espíritos dos mortos. A alma nunca morre. A alma sempre vive. A alma se aperfeiçoa. A alma se reencarna. Não acredita nesse negócio de que quando o homem morre, morreu. Só que se você vai à Bíblia, vai encontrar contundentemente um ensino básico. Quando o ser humano morre, acabou tudo para ele. Porque a morte é o contrário do que aconteceu na criação. O que foi que aconteceu na criação? Diz o texto bíblico que Deus fez um boneco de barro. E então, aí estava o boneco. Boneco de barro. Barro é barro. Você pode pisar em cima do barro. O barro não chora. O barro não fica magoado. O barro não tem fome. O barro não tem sede. Barro é barro. Barro não é vida. Barro é barro. Agora, o texto bíblico diz que veio Deus e soprou. Nesse barro, o sopro é vida. Sopro. O sopro não é vida. O sopro não sente. O sopro não pensa. O sopro não raciocina. O sopro não fica magoado. O sopro não tem fome. O sopro não tem sede. O sopro não se cansa. O sopro não é um ser humano. Sopro é sopro. Mas o texto bíblico diz que quando o sopro entrou no barro, aí apareceu o homem vivo. E o que acontece quando o homem morre? A Bíblia diz o seguinte, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim. Está falando aí dos anos da velhice, quando finalmente o homem vai envelhecer e vai morrer. Dice, e quando o homem morre, versículo 7, 12, 7. O polvo, o pó, o pó, do barro, o pó, voltará para a terra, como era. E o espírito, o sopro, o sopro, voltará para Deus, que o deu. Quer dizer que no momento em que Deus criou o homem, o corpo de barro, que não tinha vida, que não tinha fome, que não tinha sentimento, juntou-se com o sopro, que também não tinha fome, não tinha sede, não tinha sentimento, mas quando ambos se juntaram, o homem viveu. E quando o homem morre, o corpo volta para a terra, você enterra o corpo. 50 anos depois abre o caixão e encontra pó, porque o pó volta para a terra como era. E o sopro de vida, o que passa? Na hora em que o homem morre, Deus faz tudo o contrário do que fez na criação. Na criação fez, e na hora em que o homem morre, Deus faz. E o sopro volta para Deus. Pastor! Mas eu ouvi de um primo meu, que foi a uma sessão de amigos, e chamou o espírito do avô, e o espírito do avô apareceu. E meu amigo falou com o espírito do avô. Falou com o espírito do avô, mas não falou com o espírito do avô, porque o espírito do avô não existe mais. Porque a Bíblia diz que quando o avô morreu, seu corpo foi para o pó, como era, e o sopro voltou para Deus, que o deu. Mas então com quem falou o meu amigo? Agora eu vou responder uma coisa. O que você acha que está neste momento fazendo Lúcifer e esses bilhões, a terceira parte dos anjos que ele trouxe consigo, o que eles fazem? Estão de braços cruzados, dormindo? Não, eles se movimentam, eles se disfarçam, eles aparecem, eles enganam, eles fazem prodígios, eles fazem sinais, eles fazem coisas maravilhosas, coisas espectaculares. Ontem eu já li, e vou repetir agora a leitura. Vejam o que diz aqui, a leitura de Apocalipse capítulo 16, quando se prepara o terreno para a batalha do Armagedão. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 13, diz assim. Então vi sair da boca do dragão, o dragão é o diabo, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, espíritos de demônios, operadores de sinais. Eles fazem maravilhosos, fascinam, seducem, impressionam, você fica louco vendo os sinais que eles fazem, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja contra Jesus. Sinais, morre alguém famoso, e depois que ele morreu, aparece uma moça dizendo, antes dele morrer, eu tive um caso com ela e fiquei grávida. Agora vamos à televisão, e diante da televisão aparece uma mulher, e fala com o espírito do famoso. E tiram a fotografia do espírito, sinais, operadores, espíritos imundos, operadores de sinais, espectaculares. Aí o espírito do médico tal se encarna num homem simples, e esse homem simples começa a fazer grandes cirurgias, cura câncer, cura tudo, sinais. Quando aquele cantor famoso morreu, seu corpo foi para a terra, e o sopro de vida voltou para Deus. Não existe espírito. E a foto de quem é? Dos espíritos inmundos de demonios, operadores de sinais, que estão vivos. Se disfarçam de chupacabra, se disfarçam de prato voador, se disfarçam de tudo. Esse é o segundo engano do inimigo, porque no jardim do Éden, Deus tinha dito, se você desobedecer vai morrer. Aí vem o diabo e diz, não vai morrer não. A alma é eterna, a alma sai, se reencarna, evolui, cresce, progrede. Não vai morrer não. Não acredita no que Deus está dizendo. E hoje, mais do que nunca, você vai ver a teoria de que a alma não morre na televisão, na rádio. É a mídia, a revista, o jornal, é a mídia. É um dos grandes enganos que o inimigo vai usar para... Para que, disse? Volto a repetir. Vejam, porque estes espíritos de demônios são operadores de sinais e se dirigem a todos os seres humanos, aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Enganando-o. Através deste instrumento, ele está conseguindo convencer as pessoas. As pessoas se unem por ideias. Todos os que pensam que é de dia, venham aqui. Todos os que pensam que é de noite, venham para aqui. Todos os que estão com fome, venham para aqui. Todos os que estão com sede. O diabo une as pessoas através de ideias. E quanto mais as pessoas acreditam que quando o homem morre, em realidade não morre, o espírito sai. Ele, o diabo, está ajuntando as pessoas através da ideia de que o homem não morre. Então, quando alguém quer fazer propaganda de cigarro, não bota um tipo todo enfermo, amarelo, com câncer, fumando, não. Bota um homem bonito, de cavalo, aí subindo as montanhas em seu cavalo, cheio de vida, para fazer propaganda de cigarro. É dizer, quando você quer vender uma ideia, tem que usar para vender essa ideia, gente bonita, gente que impressiona, gente famosa, gente rica. Então, vai para a televisão. E gente que você admira, fala de que quando o homem morre, o espírito sai vagueando. Fala de reencarnação. Fala de vidas praçadas. Fala de isto, fala de aquilo. Os religiosos sabem a dificuldade que tem para ter um programa de televisão. Irmãos evangélicos que estão me ouvindo, sabem a dificuldade que temos para pagar um programa de televisão. E assim mesmo nos dão lá pelas quatro da manhã, cinco da manhã, seis da manhã, quando todo mundo está dormindo. Agora, no horário nobre, às 20 horas, numa novela transmitida com grande audiência, aí entra a grande mensagem, o homem quando morre, não morre. O espírito sai, se reencarna, vidas passadas, evolui, cresce. A mensagem verdadeira da Bíblia, escondida, oculta. E a mensagem do inimigo, não morrerás, pregada, proclamada, escrita. Agora, um escritor escreve e vende 20 milhões de livros com a mensagem, o homem quando morre, não morre, a alma sai e se reencarna e evolui. Terceira mensagem. Essa é a segunda mensagem. E a terceira mensagem. O diabo vem de onde é, Eva? Eva, você, além de não morrer, se você comer, você vai ser Deus. Você não precisa estar adorando a Deus. Você vai ser Deus. E que ideia maravilhosa. Ah, eu pensava que precisava de um Deus. Agora você está me dizendo que não preciso de Deus. Que eu posso ser meu próprio Deus. Claro, Eva, você pode ser seu próprio Deus. Por que tem que estar adorando a um Deus que está lá nos céus? Deus pode estar em tudo. Deus pode estar na planta. Deus pode estar no pão. Deus pode estar no ar. Deus pode estar na água. Deus pode estar na areia. Deus pode estar na pirâmide. Deus pode estar na cruz. Deus pode estar em tudo. Sabe por que, Eva? Porque Deus não é um Deus pessoa. Deus é uma energia. E a energia você encontra em qualquer lugar. Por que tem que estar adorando a um Deus, pensando que Deus é uma pessoa que sente que... Não! Deus é uma energia. E hoje, mais do que nunca, se ouve a energia. Alguém se encontra? Eu senti que você tem uma energia especial. Fulano de tal tem uma energia especial. Quando o Brasil está jogando contra a França, faltam 15 minutos, está perdendo 3 a 0. Nós agarramos todos a mão para a energia. Para a energia de aqui do Brasil e ir para lá, para fazer jogar bem os jogadores. Energia. Energia. Vocês já ouviram falar, está de moda na televisão, na rádio, nas revistas, a palavra energia. Você tem energia. Ele tem energia. Uma luz. Uma luz especial. Pastor Bullion. O Senhor tem uma luz. Eu não tenho luz, coisa nenhuma. Eu sou apenas um homem de barro que depende de Deus. Me ajoelho no telha antes de dizer, Senhor Deus, fala aos corações. Deus não é luz, não é energia. Porque Deus tem poder, mas Ele é uma pessoa. Ele não é uma energia. Deus pode iluminar a tua vida, mas Ele não é luz. É um Deus pessoa. Agora, onde está o perigo de fazer de Deus uma energia? É que se Deus é uma pessoa, Ele tem sentimentos. E se tem sentimentos, Ele se alegra, Ele sofre e Ele chora. Mas se Deus é energia, Ele não tem sentimentos. Portanto, eu prefiro ter um Deus energia. Porque o Deus pessoa, Ele vai estar olhando para mim. E vai estar sofrendo ou alegrando-se com minhas atitudes. Mas se Deus é energia, Ele não tem sentimentos. E eu posso fazer o que quero. E como Deus é apenas uma energia, eu posso agarrar a Deus na hora que eu quero. Eu posso deitar a mão de Deus na hora que eu preciso da energia. Por exemplo, eu vivo como se Deus não existisse. Eu não tenho nada a ver com Bíblia. Está escrito, não me interessa. Eu vivo a minha vida. Mas quando o meu carro está caindo no abismo, ai meu Deus, a energia. Eu preciso da energia para não cair no fundo. Para nada mais. Agora, para submeter minha vida a Ele, não. Porque tenho que submeter minha vida a uma energia. A energia é para ser usada. Não para controlar minha vida. E hoje vivemos em dias quando o ser humano despersonalizou a Deus. Deus não passa de um chaveiro que a gente leva aqui no bolso. Deus não passa de um adesivo que a gente coloca no carro. Tanto assim que você, no trânsito, pode encontrar um carro com um adesivo enorme atrás. Mas, só Jesus. Mas passa o sinal vermelho. Corta o colega do lado. Xinga. Não respeita a faixa do pedestre. Você pode ver, entrando num motel, talvez. Ai o homem. E atrás em seu carro. Só Jesus. Só Jesus salva. Entrando com o carro no motel. Um adesivo enorme. Só Jesus salva. Por quê? Porque Deus não é pessoa. Deus é energia. Nada mais. Por que tenho que me preocupar? A energia não tem sentimento. Não sofre. Não se alegra. As três armas do inimigo. Primeiro. Não leva a sério a palavra de Deus. Não precisa ser radical. Não precisa estar preocupado com cumprir tudo que a Bíblia diz. Segundo. O homem não morre. Porque a alma é eterna. Evolui. A morte é uma passagem para outra vida. Segundo engano. Terceiro. Deus pode estar em tudo. Não se preocupe você de estar procurando a igreja de Deus através da Bíblia. Porque todas as igrejas estão certas. Eu não quero entrar agora nesse assunto. Mas eu acho que Deus tem uma igreja nesta terra. E essa é a igreja da palavra de Deus. E você não precisa de um pastor para que te mostre essa igreja. Você precisa abrir a palavra de Deus e ajoelhar-se com sinceridade e dizer, Senhor, ilumina meu entendimento para compreender tua palavra e dá-me forças para obedecê-la. E você, ao fazer a vontade de Deus escrita na Bíblia, estará vivendo na igreja de Deus. Não é. Basta crer em Jesus e faz o que você quer. Basta crer em Jesus e vive como você quer. Basta crer em Jesus e anda por onde você quer. Então, para que Deus te deixou a sua palavra? Se cada um deve fazer o que quer. E Deus sabia que cada um gostaria de fazer o que quer. Por isso, diz ele, há caminho que o homem parece direito. Ele acha que é direito. Mas seu fim é a morte. Há caminho que o homem lhe parece direito. Mas seu fim é a morte. E, queridos, como resultado de tudo isto, lá no Jardim do Éden entrou a tragédia. Adão e Eva, que era um casal que se amava muito e se respeitava, começaram a brigar. Começaram a se acusar. Adeus, a culpada de todo é a mulher, porque ela, ela caiu e depois me levou com ela. Indiferença, briga, desentendimento. Hoje, o resultado de tudo que o inimigo está fazendo na vida dos seres humanos é dor, tristeza nos lares. Filhos por um lado, pais por outro lado, mulher por um lado, marido por outro lado. Vivem sob o mesmo teto, mas não há amor, não há união. E, queridos, eu tenho quatro filhos jovens. E eu agradeço a Deus, porque um dia a palavra de Deus chegou às minhas mãos. E eu agradeço a Deus, porque aprendi uma coisa. Não é dizer, eu creio em ti e faço o que quero. Eu creio em ti, mas coloco minha vida nas tuas mãos. E hoje eu posso ver meus filhos, todos adultos, amando Jesus com todo o seu coração. Dicendo, pai, vou sair a tal hora e vou chegar a tal hora. Dicendo, pai, posso sair. Tenho um filho profissional, independente. Não precisa me dizer a que hora vai entrar, a que hora vai sair. Mas quando chega a noite, pai, posso sair? De onde vem a palavra de Deus, que ensina a ter famílias unidas? A palavra de Deus, que mostra o amor maravilhoso, o poder transformador de Cristo. Queridos, nos últimos dias o inimigo vai enganar muita gente. Muita gente que vai pertencer a alguma igreja, que vai ter a Bíblia na mão, e vai pensar que por isso já está tudo bem, mas não está bem. É preciso obedecer a Deus como Ele quer. Não segui-lo como eu acho que devo segui-lo. E esta noite, esta manhã, a minha oração é para que o Espírito de Deus toque teu coração e abra teu entendimento. Não basta ir à igreja, é necessário comprometer-se com Jesus, obedecer aquilo que sua palavra diz. Eu creio na mensagem que prego, porque tenho visto o poder transformador de Jesus ao longo da minha vida. Há quase dez anos atrás, estava pregando no gigantinho. Vocês já conhecem a história. E entrou o gigantinho numa noite de inverno. Mauro Luiz, um drogado, bêbado, um mendigo, um homem que andava pela rua, sem horizontes, sem perspectivas, cheirando mal, porque não tomava banho, porque a vida não era nada, ele não tinha perspectiva na vida. Ele entrou, subiu lá atrás. O gigantinho estava repleto de gente, mas quando ele sentou, as pessoas saíram, porque não aguentavam o cheiro horrível que ele emanava. Bêbado, embrutecido, entrou aí somente porque o auditório estava aberto, mas entrou. E o Espírito de Deus o tocou aquela noite. E eu disse em algum momento do sermão, você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. E ele olhou para si, imundo, sujo, cabelos sujos, unhas sujas, roupa imunda. Olhou para si e pensou, como posso ser a coisa mais linda que Jesus tem nesta terra? Como posso ser? Mas ele disse, pastor, o Senhor pregava com tanta convicção que eu acreditei no Senhor. E quando terminou a reunião, ele disse, eu vou acreditar se eu sou a coisa mais linda para Jesus e esse homem me receber. E eu tentei entrar, mas não me deixaram entrar. Não me deixaram chegar perto do Senhor. Me impediram a entrada. e eu já estava voltando triste. Quando de repente vi descer da plataforma do palco, a sonete. Bonita, cheirosa. E ele disse, eu estendi a mão para a sonete. Assim, imundo como estava. Pensando no meu coração, ela nem vai olhar para mim. Mas a sonete me deu a mão e me abraçou. E naquele abraço, eu senti que Jesus me estava recebendo. Que Jesus me estava abraçando. Então acreditei que Jesus podia fazer alguma coisa na minha vida. E me entreguei a Jesus. E saí do gigantinho dizendo, nunca mais eu vou ser o homem que eu fui. Mas como um homem bêbado, alcoólatra, drogado, pode deixar essa vida? Eu não sei como. Eu sei que se você entregar sua vida a Jesus, ele faz maravilhas na tua vida. E foi o que fez na vida dele. E há uns 3, 4 anos atrás, quando eu preguei no gigantinho, novamente, eu apresentei ele. Sete anos depois da grande transformação que Deus tinha operado em sua vida. E ele me disse, agora eu sou um dos principais palhaços de um grande circo. Sou um artista. E vivo bem. Mas alguém se aproximou dele e disse, mas se você entregou a vida a Jesus, você não pode ser palhaço, não pode trabalhar no circo. E ele pediu a Deus, Senhor, me mostra outro caminho. Então, o que devo fazer? E esta manhã, ele me deu uma surpresa. Me disse, pastor, eu comecei a estudar artes plásticas e me formei. Sou um artista plástico. Encontrei um irmão na igreja que me apoiou nos estudos e me está apoiando no início da minha carreira profissional. e ele me mostrou um quadro maravilhoso que ele pintou. E ele disse, eu quero entregar este quadro para o Senhor. Foi pintado para o Senhor. E tenho aqui outro quadro, que foi pintado para a sonete. E vou pedir neste momento que a sonete venha aqui à frente, porque a sonete vai cantar para o apelo. Mas antes de a sonete cantar, eu vou pedir que Mauro Luiz venha agora, quase dez anos depois, agora um artista plástico. Não resta mais nada do homem que um dia entrou no gigantinho. Mauro Luiz agora é um homem transformado. E ele vai entregar o quadro para a sonete e para mim. Bom, se alguém tem, chame ele que ele não está ouvindo bem. Está aí. Por isso acredito no evangelho que eu prego. Porque Deus é capaz de transformar vidas. Deus é capaz de tocar o coração espiritual. Eu não vou te pedir para falar, mas eu sei que a tua vida é um testemunho daquilo que o poder de Deus pode fazer. Você quer dizer em 15 segundos alguma coisa para Deus? Experimente, Jesus. Eu ainda estou provando desse mel. Deus te abençoe muito. Exitante. Pode ir, eu leio depois. Bom dia, não é noite. Bom dia, não é noite. Ontem à noite, um pai entrou emocionado ao camarim e me disse, pastor, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Minha filha ficou durante dez anos fora da igreja. Eu pensei que tinha perdido minha filha para sempre, mas no ano passado, num dos sermões que o Senhor pregou, minha filha se levantou e foi à frente. E este ano tem sido o ano mais lindo da vida dela, amando Jesus com todo o seu coração. E eu quero chamar a essa menina que está aqui. Vem cá. Porque eu quero mostrar outras coisas lindas que Jesus faz na vida das pessoas. Ela não se arrepende de um ano atrás ter se levantado e vir à frente. Hoje pode falar do amor. Jesus, transformador na vida dela. Por isso acredito no evangelho que prego. Um dia quero vê-los victoriosos na manhã da ressurreição. Um dia quando a noite deste mundo terminar. Quero vê-los victoriosos ao lado de Jesus. E isso só será possível se o espírito entrar como um rio na tua vida e te lavar e te transformar e te preparar para a gloriosa manhã da volta de Cristo. Enquanto o sonete canta, se você quer dizer, Jesus, quero estar presente naquele dia, aí onde você se vê, levante-se e fique em pé. O querido Pai, que a tua paz repose na vida de cada uma das pessoas que se levantou. Que as águas do espírito arrasem sua vida, limpando, purificando-o e transformando-o. E que quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus, nenhuma destas pessoas falte. Que todos possamos ter a maravilhosa experiência de viver até o lado para sempre. Em nome de Jesus Cristo.